Música Bom dia pra vocês! Bom dia, galera! Estamos aqui, galera, em Monte Verde, Minas Gerais. A gente estava há muito tempo, né, Paula, que a gente queria conhecer Monte Verde. Há muito tempo. E vocês também pediam pra gente vir aqui há bastante tempo, né? Sim, um destino gostosinho, de frio, com bons restaurantes, excelentes pousadas. Olha só, a gente vai mostrar a pousada que a gente está pra vocês, maravilhosa. E um destino com muita coisa de natureza pra gente fazer também. Então tem muita coisa pra explorar aqui. Vamos juntos conhecer Monte Verde. Bora lá! Bora! Galera, Monte Verde é um destino que fica bem no alto, assim, de uma serra, né? Então a gente está... Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. A gente está num lugar que é mais frio mesmo, mas nas temporadas de outono e inverno fica muito gostoso, porque aí fica frio de verdade. É um destino de frio, né? É um destino de frio, mas é gostoso de vir o ano inteiro. Como o Daniel falou, né, a gente tem muita coisa de natureza pra fazer. A gente tem trilhas, tem fazendas pra conhecer. A gente vai fazer tudo isso nessa viagem. Além da cidade. Além da cidade, com excelentes restaurantes. Muito gostosinha de visitar, uma delícia. A gente vai mostrar também ali a rua principal pra vocês conhecerem. muito legal. E a gente vai fazer um passeio que é um dos mais legais que a gente tem por aqui. Que é a trilha pra Pedra Redonda. E tem uma vista maravilhosa ali da montanha. Acho que hoje vai ter um dia bonito também. Então a gente vai ter uma vista linda. Bora lá que eu estou animado. Vamos lá. Galera, a gente pegou um trecho aqui de 4x4. Acho que tem que vir de 4x4, viu? Porque a estrada é bem esburacada ali. Carros ficaram no caminho, a gente viu. É, a gente viu carros ficando no caminho. E aí a gente chega aqui no nosso ponto de partida pra começar a nossa trilha pra Pedra Redonda. É uma trilha que é legal via de tênis, né? Roupa de trilha mesmo. Mas é uma trilha tranquila. Aí a gente vai chegar lá e vai ter uma vista maravilhosa. Então, bora começar. A gente está começando a nossa trilha aqui. Fica dentro de uma APA, né? Que é a APA Fernão Dias. E a gente vai chegar no topo, quando a gente chegar lá na Pedra Redonda, são 1.950 metros, galera. Então é bem alto. E esse topo, né? Esse pico, ele fica bem na divisa dos estados de Minas Gerais com São Paulo. Então, assim, mais friozinho. Mas é uma trilha super gostosa de fazer. Toda sinalizada, vocês estão vendo também. Apesar da gente estar aqui com o guia, né? Que é importante, inclusive, pra gente poder vir com o carro 4x4, tudo. Deixar o arroba deles aqui pra vocês conhecerem também, fazerem os passeios. aqui a gente já consegue ver a pedra ali, ó. É alto, hein? É, não tem que subir. É bom que quando as pessoas vão fazendo foto, a gente usa de desculpa pra poder dar uma descansada. Respirar. A gente chegou na primeira mirante aqui da nossa trilha e tem uma vista, gente, muito maravilhosa. Lindíssima. Montanhas, a cidade no fundo, tá incrível. Dá pra ver também as florzinhas que eu falei com vocês ali, ó. Mas tem encerração chegando também, então não sei se a gente vai ter essa vista durante muito tempo. Filma tudo agora, Daniel. Correndo. O nosso guia falou assim, quer fazer uma foto no buraco da folha? Eu falei, quero. Quero. Chegamos. Vai rapidinho. Oi. É uma subida. É um cardiozinho leve. Cardio leve, é. Chegamos junto com a neblina. Well, I don't know, if something's gonna come my way. I don't know, but give me just a little taste. Cause I need something to hold on to. I need more than just a window, a window with a view. Gente, a vista daqui é espetacular. Nossa, lindíssima. Muito lindo, né? A gente tem as montanhas, a cidade de Monte Verde ali no fundo. E aí de um lado tá São Paulo, do outro tá Minas. É. Sabe o que me lembrou também, Daniel? O quê? A pedra grande de Atibaia. É verdade. É, a pedra grande é grande, né? Então o espaço aqui em cima é maior. Achei muito parecida, tanto o visual assim, quanto a gente ter esse espaço aqui na pedra pra poder sentar, aproveitar a paisagem. É realmente muito legal. Não é uma trilha difícil, galera. Apesar de ser subida, você tem ali os trechos de escada. Pode cansar, mas é bem rápido chegar. Finalzinho, quando você tá achando que você vai cansar, chegou. Exatamente. Exatamente. Mas achei bem bonito mesmo, assim. Uma vegetação bem linda. Aquelas florzinhas lá. Como é que chama? Manacá? Manacá, exatamente. Nossa, dá um visual... As florzinhas roxinhas, né? Um visual lindo. E aqui atrás a gente também tem umas outras pedras, né? Então assim, fica um visual muito bonito mesmo. Muito bonito. Que lembra também a pedra do baú, por exemplo. Sim, tudo ferro da mantiqueira. Exatamente. Inclusive, temos vídeo na pedra do baú. Se você ainda não viu, é seu de ver ver, porque tá muito bonito. E a gente vai seguir agora com o nosso city tour. Esse passeio, gente, ele vai durar o dia inteiro. A gente vai em vários lugares legais. E agora a gente vai conhecer algumas produções artesanais de queijo, geleia, alguns produtores bem da região mesmo. E já tem um spoiler aqui, que me falaram que existe um licor de doce de leite. Ixi. Não, esse licor eu vou ter que experimentar. Fala sério. Vamos lá. Agora a gente veio aqui no cantinho do doce. É cantinho do doce, mas eu vou falar então cantinho do doce, porque aqui a gente tem vários produtos mineiros, com realmente produtores mineiros aqui da região. E a gente vai conhecer, ver se a gente leva alguma coisa pra casa também. Vamos lá. Goiabá da Cascão. É impossível não levar pra casa uma. É impossível. Não vou conseguir. Esse é o da canasta um pouco mais fresco. O doce também com doce de leite. Esse é o da canastra meia cura. Esse aqui é o canastra meia cura. Eu gosto mais do meia cura. Eu também gosto. Isso é muito bom, gente. Não tem jeito. Não tem nada igual, gente. Não tem. Queijo. Quem não tá acostumado, acha um pouco forte, né? É. Mas depois que você acostuma e gosta, é que esse queijo aqui é o melhor que tem. Entendi. Muito bom. Embrulha tudo, né? Esse mesmo. Esse é o piquê. Muito bom. Tem esse gosto aqui, não? Ah, tem mais coisa pra levar. Você quer provar doce de leite? Esse aqui é o pé de moça. Tem amendoim junto. Impossível de ser ruim. Nossa. É esse, Daniel. É esse. Vou levar esse. Gente, tem esse espaço aqui fora, que é super bonitinho. É o perfeito, assim, pra vocês fazerem muitas fotos, entendeu? Tem uma fonte do amor. Tem um banquinho maravilhoso. Várias chubinhas. Você pode, inclusive, comprar seu cadeado e colocar aqui. É a diversão do Instagram. Agora a gente chegou num trutário, que é uma criação de trutas, né? Um tipo de peixe. É uma criação pra consumo. A truta não é um peixe do Brasil, originalmente, né? De lugares mais frios. É da América do Norte. Exato. Mas aqui eles conseguem fazer uma criação bem controlada, mantendo as temperaturas e tudo necessário. E eles, inclusive, entregaram aqui uma raçãozinha. A gente pode alimentar as matrizes. A vida deles é curta. Quando eu tô com dó, eu tô alimentando. Gente, o lugar é bem bonitinho. Tem um restaurante aqui, inclusive, caso alguém queira experimentar a truta. Tem uma lambique também. Tem uma lojinha de produtos artesanais. É bem agradável aqui de visitar. Então bora continuar aqui o nosso passeio, Daniel. A gente vai pra mais uma lojinha. Agora, gente, chegou aqui numa chocolateria. Chama Sabor Chocolate, que é um chocolate produzido aqui em Monte Verde. É isso, gente. Eu já aceitei que a gente vai comer muito, vai sair carregado numa mala só de comida nessa viagem. Pior, Paula, que nossos nutricionistas vêem nossos vídeos. Desculpa, gente. Vai ter mais trilha nessa viagem. Vai ter mais trilha. Vamos compensar isso tudo. Vamos compensar isso. Bora lá. E o famoso aqui que fizeram uma propaganda pra gente num licor de doce de leite. Eu vou ter que experimentar, né, gente? Quero ver. Não tem jeito. Nossa, Daniel. Gostoso? Experimenta. Nossa, vai tomando. É, suquinho. Pra finalizar o nosso rolê aqui em vários estabelecimentos diferentes, a gente vai terminar numa cachaçaria. forte. Cachaça, né, Daniel? Galera, a gente voltou aqui pra nossa pousada depois de todos esses lugares que a gente conheceu e eu queria apresentá-la pra vocês porque é um lugar muito gostoso de ficar. Quando a gente foi convidado pela Dona Bendita, a gente viu um pouco ali das fotos e a gente falou puxa, é o lugar que a gente adora ficar hospedado quando a gente vai conhecer uma cidade. É uma pousada refúgio, né, então vocês estão vendo até que tem bastante mata aqui atrás. Super, no meio da natureza. É super. Inclusive, aqui atrás dela já é uma área de apa, né, então, assim, fica um super mata densa aqui atrás com muita privacidade, barulho de passarinho e tem nove suítes aqui, então é uma pousada super intimista também. Tem uma carinha de refúgio, né, que a gente adora. E os quartos, galera, os quartos são, assim, impecáveis. Lindíssimo. Muito lindos, uma decoração, muito gostoso. Sabe quando você entra no lugar e você se sente abraçado, assim? Então é muito gostoso ficar no lugar. Ainda mais que tem esses telhadinhos de madeira. O nosso, inclusive, tem, né, esse teto, assim, ver, né, que fica muito gostoso. Fica muito aconchegante. Exatamente. Parece que a gente está numa cabaninha. Todas as suítes tem também uma lareira, então, quando faz muito frio, é legal acender. O banheiro também é ótimo. Ele é muito grande, né, e super bem dividido. É um banheiro maravilhoso. Tem uma banheira gigantesca. A dona bendita não fica na rua principal, mas, assim, logo no quarteirão de trás a gente já está aqui muito rápido. Você faz tudo a pé. Então a gente super recomenda para vocês, quando vocês vierem aqui em Monte Verde, ficarem hospedados aqui na dona bendita. Eu tenho certeza que vocês vão amar também. Agora a gente vai trocar de roupa porque está começando a ficar aqui final da tarde, vai esfriar, botar uma roupinha mais quentinha e vamos lá para essa rua principal ali para o centro turístico de Monte Verde para mostrar para vocês um pouquinho dessa parte central da cidade. Bora. A gente andou um quarteirão, já estamos aqui na área mais turística da cidade. Inclusive aqui, a gente está bem no centro, centro porque tem essa igrejinha aqui que ela foi feita na fundação da cidade em 1956 e a gente sai quase em frente a ela. Monte Verde é um destino de inverno bem reconhecido, é um turismo forte que é o turismo justamente nessas épocas de outono, inverno, quando fica mais frio. inclusive esse distrito aqui já ganhou alguns reconhecimentos nacionais como melhor destino de inverno e também cidade mais romântica para visitar. A gente tem muita florzinha, a cidade é super bem decorada, ela é muito gostosinha de andar e a gente vê muito essas casinhas em Chaimel, essa arquitetura que lembra uma arquitetura europeia, a gente vê em outras cidades também com essas influências porque aqui a gente teve influência europeia principalmente da Lituânia, foram os fundadores das cidades são da Lituânia e por isso também que tem essa carinha, essa arquitetura um pouco também da Suíça, um pouco da Alemanha, tem esses imigrantes aqui na região que fundaram a cidade e por isso ela preservou essa arquitetura, eles chamam de Suíça mineira, que tem um pouquinho aí da arquitetura europeia, influência na culinária e tudo, mas a gente tem também os nossos queijos, a nossa receptividade mineira tudo aqui na região. É uma cidade super pequena, se você for olhar a parte turística de Monte Verde é basicamente essa rua, que é uma avenida, que é a Avenida Monte Verde, mas também um destino muito reconhecido não só pela gastronomia e tudo, mas por ecoaventura e coisas de natureza para fazer aqui na região. Como hoje a gente foi na trilha da Pedra Redonda, tem fazendas, tem muita coisa nessa área mais rural da cidade, a gente ainda vai em outras fazendas para poder visitar, tem um monte de coisa para fazer lá dentro, amanhã vocês vão ver isso. aqui na casa do Estrudo tinha uma coisa que eu nunca vi que é o Estudo Salgado. É, também não sabia que tinha. Parece uma tortinha, né? É, uma tortinha. Eu pedi um de ricota, o meu é de frango. E aqui já tem o meu Estudo de maçã. Eu vou comer rápido só para comer ele logo. O doce logo, né? Exatamente. Adoramos aqui o nosso Estudo. Muito bom. Mas, como o Monte Verde também é muito reconhecido pela gastronomia, eu vou mostrar agora para vocês a experiência que a gente teve ontem no nosso jantar assim que a gente chegou na cidade, que foi no Vila Dona. Maravilhoso. Maravilhoso. Comida italiana. Hoje o nosso jantar é aqui na Vila Dona Bistrô. Restaurante com tendências italianas. Tem ravioli, por exemplo, de cogumelos. Está muito cheiroso. São três tipos de cogumelos diferentes e ele está recheado de queijo também. Eu pedi um negócio aqui que eu achei super legal, que é um risoto de pinhão. Vocês conhecem pinhão. Tem com vantagem, Daniel. E ele vem acompanhado com um peixinho. É muito bom. Tem pedacinhos de pinhão. Nossa, muito bom isso aqui. Eu adoro pinhão. Eu lembro sempre lá de casa que minha mãe fazia quando eu era criança. Delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Não vou nem comer o peixe. Olha, hoje teremos um dia super legal começando e vai passar o dia inteiro numa fazenda. Vai ter quadriciclos, vai ter um monte de coisas interessantes para a gente fazer. Mas antes, café da manhã, né Daniela? Vamos lá. Galera, antes da gente sair para o nosso passeio, deixa eu contar para vocês que a Insider está com uma novidade super legal que são cores cápsulas de alguns produtos. Como, por exemplo, essa blusa que eu acho que vocês ainda nem conhecem que é uma texture vest. Além também, motion shorts que é o meu short favorito, energy top. Todas essas peças têm cores novas. E o legal da Insider é que vocês sempre comentam também que a gente usa cores que ficam perfeitas combinando com o destino. Na Insider as cores sempre combinam entre si. Não importa de qual coleção você está pegando, elas sempre vão combinar. Eu amo a paleta de cores. E essas cores cápsulas também, elas têm um estoque limitado. Então, lembrando para vocês que a gente tem cupom de desconto num pulo. O link está aqui na descrição. Aproveitem. Inclusive, minha cor favorita está lá que é roxo também. Está tudo muito lindo. A gente está a caminho da Fazenda Esperança. E aí, gente, no caminho, quando a gente chega aqui nessa área de reserva, a gente para para poder conhecer uma araucária que ela é centenária. Ela tem aí os seus 300 ou 400 anos. 300 a 400 anos. 300 a 400 anos. Ela parece que ela tem uma personalidade. Parece que é uma pessoa. Parece, exatamente. Agora sim, a gente chegou aqui na Fazenda Esperança. É uma fazenda enorme, galera. Bem aqui na zona rural de Monte Verde. E essa é uma das fazendas mais antigas que tem na região. Com vários passeios, assim. É uma das mais, assim, renomadas, vamos dizer assim. Mais procuradas, né? Mais procuradas para o turismo, justamente por ser também uma das mais antigas e mais reconhecidas aqui. E aqui, gente, tem um almoço super gostoso, comida mineira, fogão a lenha. Estou vendo, você está... Acho que poucas coisas melhores do que isso, tá? Está aproveitando o seu feijão aí. Eu estou aproveitando o meu feijão. E aqui dentro da fazenda, a gente tem várias atividades para fazer. Uma delas que a gente vai começar agora a fazer é o passeio de quadriciclo por toda a propriedade. Esse passeio de quadriciclo é um passeio famoso que tem aqui em Monte Verde. Inclusive, tem outros também, tá? Não é só aqui que tem, mas para você saber, a gente vai fazer um aqui dentro agora. E é um espaço super bonito, né, Daniel? Tem muita natureza. É uma propriedade bem grande. então a gente vai andar por aqui e contemplar. Isso. E depois a gente vai, por ser uma fazenda bem tradicional, a gente vai conhecer um pouquinho da parte histórica dela também. Algumas pessoas importantes, né, Paula, daqui? Como o dono da fazenda. Sei. Passei na autoescola. A Paula atolou. Teve que ligar o 4x4. Vamos ver? Não vai sair. Agora vai. Tolei. É que eu sou muito delicada. Tem que passar um pouco mais. Tem que ser na energia. É, então. É isso. Beleza, eu passei. Olha, hoje, assim, eu já andei de quadriciclo, mas eu senti que hoje eu andei de verdade. A paisagem, o caminho, né, ela é super bonito. E depois a gente chega aqui nessa parte mais alta aqui da fazenda com uma vista muito legal que a gente tem pelas outras montanhas, né? Um pouco nublado hoje, mas está o visual bem bonito ainda. Tá, ainda está bem bonito. E a gente já teve dois companheiros caninos ainda. Sim, cadê eles? Vem aqui, ó. É o macho e uma fêmea? Isso. Tem nome? É o Tório e a Luna aqui. Sempre acompanhando vocês. Eles sempre estão aí, ó. Eu sabe. Essa casa aqui foi meu bisavô que fez. E meu pai e todos os irmãos dele nasceram naquele mesmo quarto ali que eu nasci, onde eu continuo dormindo até hoje. Essa casa tem 141 anos. E ela é uma casa de pau a pique. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, por que o senhor não faz isso? Não faz mais aquilo pra ganhar dinheiro? Não, eu, essa parte do dinheiro, agora eu troco por sossego. Tô trocando por sossego. A gente é caipira, mas a gente tem a cabeça boa. Por isso que a gente vive bem aqui, né, rapaz? Porque a gente pensa no bem, faz coisa boa, pensa positivo, né, isso tudo ajuda. Quando o problema acontece, você não pensa no problema, você pensa na solução. Aí sim. Esse é o segredo. Vamos fazer assim e vai dar certo. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Tchau, viu? Tchau, então. Obrigado. Uma boa viagem de volta. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Galera, muito divertido fazer o passeio de quadriciclo na Fazenda Esperança. Muito legal conhecer um pouquinho da história deles também. Verdade. E agora a gente tá indo fazer um dos passeios mais tradicionais aqui de Monte Verde, que é a Falcoaria. Muito legal, gente. Mas isso fica pro próximo vídeo. Isso aí. A gente vai se ver então no segundo episódio. A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.